É o dia das bruxas E a noite do Jack da Lanterna Consegue ver ele? Numa noite sem lua Brilha uma sombra Sobre a floresta Os morcegos se assustam E voam tão rápido Quanto puderam O Jack da Lanterna Está aqui para brilhar E pegar você de surpresa Só se você o encontrar Primeiro ganhará Seu prémio de dia das bruxas Vamos tentar de novo Já consegue encontrar o Jack da Lanterna? Boando sobre as casas Pode ver abóboras De todos tamanhos e formas Mas uma delas tem olhos e boca E agora ganhou vida O Jack da Lanterna está aqui Para brilhar e pegar você de surpresa Só se você o encontrar Primeiro ganhará Seu prémio de dia das bruxas Não é fácil encontrar o verdadeiro Jack da Lanterna Vamos tentar novamente? O campo está cheio de fantasmas e monstros Todos eles com olhar severo Mas um deles só adora sorrir Mais um deles só adora sorrir Brilhando para cima e para baixo O Jack da Lanterna está aqui Para brilhar e pegar você de surpresa Só se você o encontrar Primeiro ganhará Seu prémio de dia das bruxas Conseguiu encontrar o Jack da Lanterna? Ou ele encontrou você primeiro?